Então, Cláudia, é um prazer estar aqui com você, eu tô muito emocionada, né, toda vez, isso aconteceu desde a primeira vez que eu te vi, desde a primeira vez que eu fui na sua casa, né, que eu vi você tocando harpa, me apaixonei por essa harpa e eu sempre fico muito emocionada com você e com as coisas que você faz. E eu tava vendo você, ouvindo, né, você falar sobre a musicoterapia, sobre a harpa-terapia, sobre os seus projetos, eu quero saber mais sobre os seus projetos. Então, um outro projeto que eu faço é um projeto chamado estímulo musical, que é pra crianças da primeira infância, desde bebês até 10 anos de idade. E, assim, você sempre leva a harpa, Cláudia, quando você vai trabalhar com os pacientes, quando você vai no hospital, você sempre leva a harpa? Sempre leva. Eu trabalho com a psicoterapia, eu uso outros instrumentos também, eu uso muito a voz. Com criança, a gente tem que usar muito movimento, a criança precisa brincar muito, pular, correr, dançar, então a gente tem algumas atividades, assim, muito ordenadas, que elas podem fazer as atividades de movimentos e depois elas vêm se aquietando e elas têm muito interesse quando a gente começa com a harpa. A gente usa a caixa acústica pra fazer sons e conta histórias. No final da sessão eu sempre conto uma história pra criança usando a harpa. Porque uma das atividades que a gente pode fazer é contação de histórias com a harpa. Sim. E esse trabalho de estímulo musical, eu não fico assim, não me atenho ao problema da criança. É claro que eu vou saber, quero saber exatamente o que ela tem. Eu entro em contato com outros profissionais que cuidam daquela criança, com... Numa última criança que vem pra uma musicoterapia, às vezes ela já tem uma fonodióloga, ela tem uma terapia... Terapeuta ocupacional, ela tem uma fisioterapeuta. Eu entro em contato com os estudos profissionais pra gente fazer um trabalho em conjunto. Mas o que eu acho importante é o seguinte, eu cuido daquela pessoa, daquele indivíduo. E com o potencial que ele tem. É muito pessoal, né? É muito... É muito trabalhar cada paciente, cada pessoa, né? É a pessoa no universo, cada pessoa tem uma demanda. E é o potencial dele que eu levo em conta. Então, assim, não é dificuldade dele. Claro. Porque a música tem essa capacidade, você sempre consegue fazer alguma coisa. Se você tem uma mão que é fraca, que não consegue fazer, você tem a outra que talvez consiga. Se você não consegue com nenhuma das mãos, a sua cabeça consegue. Então, você tem que ver o que é potencial, o que a criança pode fazer e explorar aquilo pra ela fazer música com você e ficar feliz de estar fazendo música. Então, esse trabalho, eu desenvolvi dois tipos de trabalho dentro desse trabalho de crianças. Não é canções, é o que eu chamei assim, cada canção. Cada ocasião, certa canção. E são músicas que eu compus pra cada dia, pra cada momento do dia, pra cada rotina que a criança tem que fazer. É pra escovar dentes, pra colocar sapato. Eu compus essas músicas, pra as crianças aprenderem com mais facilidade a fazer essas atividades. Tem essas músicas, hoje em dia, no mercado de CDs, você encontra músicas. Só que elas são um pouco agitadas pra necessidade. Então, essas músicas que eu compus são muito delicadas e muito simples. Com comandos simples, muito claros. Elas não têm muita história abstrata. Elas são concretas. Então, pra gente escovar de cima pra baixo, de baixo pra cima, os cantinhos. Tem que ser assim. Então, é um conjunto de músicas que se chama, cada ocasião, certa canção. Tem CD já? Não. Tá só gravado no gravador. Temos o que fazer, né? Temos o que fazer. Temos o que fazer. Temos o que fazer pra fazer o cilindro. Temos o que fazer pra fazer o cilindro. Aí, ó. Tá na hora, né? Temos o que fazer pra fazer o cilindro. E outro conjunto, que é um conjunto que aí não são composições próprias. São músicas que eu reuni de vários outros compositores. Mas músicas que eu escolhi a dedo. Músicas muito bonitas. Músicas que chamam assim. Cada sessão, que é pra eu usar a minha sessão de musicoterapia com as crianças. Cada sessão, certa diversão. Então, são músicas assim, pra criança aprender o que é rápido, o que é lento, o que é forte, o que é fraco. O que é... O que é dinâmico, né? O que é estrutura da música, na verdade. Tem vários elementos musicais e vários elementos não musicais. Porque a musicoterapia usa a música pra objetivos não musicais. A pessoa... Uma educação musical, não. Você tá ensinando a criança pra ela ser um músico. Na musicoterapia, não. Você tá usando a música pra aquela pessoa aprender, talvez, a escrever uma palavra melhor porque ela tá com dificuldades. Sim. Ou pra ela aprender a falar. Pra ela aprender a se relacionar com o outro. Sim. Pra ela aprender a olhar no olho. Sim. Outras finalidades e objetivos. Então, esse é um outro trabalho que eu faço. E além disso, eu tenho um trabalho que é o de arpaterapia, propriamente dito. Que é feito em consultório. Antes de você falar sobre o seu trabalho de arpaterapia, como terapeuta da música, eu queria que você falasse aí os seus contatos. As pessoas que podem procurar você. Quem pode procurar? E seu e-mail, né? E o seu site. Então, o meu contato é claudia.bm.com Não estava falando de patrocínio, né? Quem sabe? É. E o Facebook, Claudio Miranda Arpaterapia, ou então Arpaterapia Harmônia, no Facebook também, e o site Arpaterapia Harmônia. www.arpaterapia.com.br Isso.